A princípio, a meia 15-20, que é uma meia de suave compressão, você pode adquiri-las sem receita médica. Pode comprar através do site da Sigvares, a meia 15-20 milímetros de mercúrio, que é a UDAS. Caso o seu médico prescreva para você uma meia de média compressão ou alta compressão, aí é necessário que você tenha uma receita médica.